Muito boa noite, bem-vindo ao grande entrevista, o nosso convidado de hoje, o primeiro programa de 2019, é o Major-General Narazel Jacinto Veloso. Boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Jacinto Veloso é autor de Memórias em Voo Razante e agora a caminho da paz definitiva. O iceberg, o interesse nacional e a segurança do Estado. Dirigiu o Serviço Nacional de Segurança do Estado, liderou a operação secreta de troca da moeda colonial para o METICAL, assim como liderou os contactos de aproximação de Moçambique aos Estados Unidos, isso nos princípios da década 80. Chefiou a delegação do governo que negocia os acordos de encomate e, mais recentemente, a delegação do presidente da República no diálogo com a RENAMO para o alcance da paz definitiva. É membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, eleito pela Assembleia da República e é sobre esta obra, Caminho da Paz Definitiva, o iceberg, o interesse nacional e a segurança do Estado que vamos nos debruçar ao longo desta grande entrevista. Jacinto Veloso é indicado para fazer parte da delegação do governo para as conversações com a RENAMO a 4 de março de 2016, mas tomou conhecimento por via da rádio. Qual foi o seu sentimento? Aceitar ou recusar? Estava à espera do convite? Aceitar, aceitar, porque o próprio presidente da República, umas semanas antes, eu já me tinha avisado que provavelmente ia precisar de mim para as negociações. Ela não explicou se era para ser o chefe ou não para as negociações. O que me surpreendeu foi ter ouvido narrado, mas realmente eu tinha um pré-aviso na realidade. Quando aceitou o convite, estava seguro de que teria sucesso no alcance dos objetivos que tinha como propósito preparar um encontro de alto nível entre o presidente da República e o presidente da RENAMO para traçar-se o rumo da paz definitiva? Não, não estava seguro, mas estava seguro que estudasse o problema e falasse com os chefes das delegações que anteriormente tinham tentado a negociação com a RENAMO, estava não totalmente, mas quase seguro que havia de encontrar um caminho para a paz. Tinha otimismo? Otimismo, sim, podemos dizer, algum otimismo. Jacinto Beluso diz na sua obra que as negociações anteriores, passadas, já desde 1992 entre a FRELIM e a RENAMO, falharam porque cada um queria impor o seu objetivo político partidário. Portanto, nesta missão, a solução era colocar o interesse nacional do Estado como princípio orientador do objetivo a atingir. Que resultados esta abordagem logrou no princípio? No princípio, essa foi a conclusão que eu cheguei, depois de estudar as situações passadas, que o interesse nacional estava bastante descurado, em segundo plano, e que ali o que interessava era cada parte demonstrar que estava certo e que era preciso uma paz, etc. Então, foi esse o tema que eu levei logo nos primeiros encontros, e a reação da delegação da RENAMO, pelo menos não aderiram logo a este princípio, que o importante e o prioritário devia ser a defesa do interesse nacional. Quer dizer, a defesa do interesse de todos os moçambicanos, indistintamente da sua filiação política, partidária, religiosa, ou o que fosse, sem discriminação. E quando foi chamado a explicar o sentido do interesse nacional, como argumentou, como defendeu? Argumentei que eu, como membro da FRALIM, desde há mais de 55 anos, sou partidário, a FRALIMO seja um partido forte, e a RENAMO seja um partido fraco, o mais fraco possível, para podermos ir às eleições e ganhar. Mas, realmente, o que eu disse foi que isto não é o interesse nacional. O interesse nacional é ter um partido no poder, neste caso a FRALIMO está no poder, e ter uma oposição forte, forte e construtiva, porque é aí que vai contribuir para a correção de erros e defender o interesse nacional. Portanto, há um momento em que, se há um princípio ou um objetivo político de um determinado partido que contraria o interesse nacional, devemos optar pelo interesse nacional e não pelo interesse partidário. Foi isto. E foi rapidamente percebido ou houve alguma insistência? Acho que não foi rapidamente percebido, porque, naturalmente, e isso se compreende, a delegação da RENAMO estava convencida que qualquer proposta que a FRALIMO apresentasse era para induzir a RENAMO em erro, ou para, como se diz em linguagem vulgar, para aldrabar a RENAMO politicamente. Mas, com o tempo, acho que para o fim já era um princípio aceito, e a própria RENAMO argumentou a defesa do interesse nacional para defender seus pontos de vista. E qual foi a estratégia negocial usada para fazer vincar a ideia do interesse nacional no topo das discussões? Bom, a estratégia... não posso dizer que houve uma estratégia. Quer dizer, houve a afirmação do princípio como uma condição, como um objetivo a atingir. A estratégia era o objetivo a atingir, mas não houve mais que isso, não houve um desenho, digamos assim, de uma estratégia específica. Houve a apresentação do princípio em si, o princípio em si como estratégia. E este princípio estava claramente perceptível para os dois partidos? Ou o trabalho era fazer a RENAMO perceber? Não, não. Acho que não. Não estava perceitível para os dois partidos. Estava perceitível para algumas pessoas dos dois partidos, mas não para o conjunto. Mas creio que com o tempo este princípio vai entrando. Acredito que ainda hoje não está totalmente percebido. Mas talvez hoje a percepção da necessidade de defesa do interesse nacional já é generalizada. Portanto, se alguém não entendeu, é uma minoria. O trabalho inicial exigiu muita diplomacia. Isto porque a Frelim tinha a RENAMO como um inimigo a bater e por isso sempre bloqueou o sucesso ou a ascensão de qualquer membro da RENAMO. E a RENAMO, por sua vez, via a Frelim também como uma organização comunista a bater por via armada. Com estas percepções enraizadas, por onde começou o trabalho negociado? Não houve propriamente um início deste trabalho. Essa situação é uma situação real. Quer dizer, temos partido do princípio que tanto no Partido Frelim como no Partido RENAMO Existem pessoas que não estavam a ver uma reconciliação que levasse a uma competição política pacífica. Uma competição política sem recurso à violência. Portanto, não havia unanimidade. Portanto, isso foi... Eu acho que hoje já... Acho que já se avançou muito. E... E a situação atual. Jacinto Veloso diz na sua obra que não existia um plano de reconciliação nacional sério. Quais foram os pilares do plano apresentado? Não, na realidade não foi apresentado nenhum plano. Era uma ideia que devia haver um plano de reconciliação que, no estudo que eu fiz, nunca existiu antes. Embora a intenção existisse. Portanto, aqui o que foi... O que se entendeu é... E o objetivo a atingir é que ambas as partes chegassem à conclusão que o interesse nacional é o objetivo a atingir e, portanto, que não... E, portanto, cada um assumir que a reconciliação é uma consequência é uma consequência dos acordos a que se deve chegar e que está chegando. Está chegando, estamos, penso, quase no fim. Mas está-se a chegar a um acordo. E este é o melhor... O melhor plano de reconciliação é realmente o sucesso e a admissão que a competição pacífica, competição política pacífica, portanto, resolver as eleições... Resolver os conflitos por meio do voto secreto e este entendimento e assumir de consciência é o melhor caminho para a reconciliação total. Diz na sua obra, aliás, até a capa do livro já traduz este pensamento, esta imagem, que Arnão é o grande iceberg com 25% visível e 80% escondido. Qual era o seu ou o vosso entendimento dos 80% do iceberg escondido e que perigo isso representava para o trabalho que tinham em mão? Os 80% escondidos do iceberg são todas as forças, primeiro, da própria Arnão, que não são visíveis, que são clandestinas ou são secretas, que trabalham secretamente e que não aparecem em público. Primeiro, da Arnão. Segundo, dos apoiantes da Arnão. Os apoiantes da Arnão é uma vasta gama de movimentos políticos a nível internacional que defendem e agora cada vez mais nas novas conjunturas políticas, tanto na Europa como na América Latina, na Ásia, não estou a ver agora, mas pelo menos na Europa na América Latina, em que um movimento que classificamos globalmente de centro-direita, centro-direita político, tem uma certa proeminência, uma certa relevância em vários países, às vezes confundidos ou aliados com a extrema-direita, e esse movimento e serviços secretos ligados a essas potências que defendem este tipo de posição de ideologia política são os grandes, estão escondidos na parte submersa do iceberg. Jacinto Veloso, quando fala de um plano de reconciliação nacional, argumenta que um dos pressupostos é também a realização de eleições livres, e diz na sua obra que as eleições livres eram temidas por alguns membros da Frelimo, sendo um quadro do Partido Frelimo, como é que no Partido defendia esta ideia e convencia os outros militantes de que este é o caminho a seguir? Bom, eu estou convencido como membro da Frelimo, do Partido Frelimo, que o programa político do Partido Frelimo é um programa que resolve, que vai no sentido de resolver os problemas, como se diz normalmente, do povo moçambicano. Claro, esta palavra povo é uma palavra que muitas vezes não... Eu próprio não gosto muito de usar, porque pode ser mal interpretado, fala do povo, defender o povo, mas como é que se faz isso? Normalmente, muitas vezes, não é muito claro. mas, prefeitos de programa político, o programa defende esta... E eu acho que está correto. Então, se está correto, não deve haver nenhum receio, se nós estamos para resolver os problemas do povo, não deve haver nenhum receio de eleições secretas, porque é o resultado da aplicação do programa que leva as pessoas a votar. Se eu tenho... Resolvo os problemas no meu bairro, indo para unidades mais pequenas, na minha aldeia, na minha vila, na minha cidade, no meu distrito, na minha província, e se eu o programa de um partido X, neste caso, o partido Felímpico, está a resolver, eu vou votar aquele partido. Então, não devemos ter receio. O que tem dificultado esta perceção por parte do eleitor normal é o facto de haver desvios de aplicação do próprio programa, por pessoas, por indivíduos. Mas no que compete às eleições livres, a forma como coloca na sua obra, sugere que todos os pleitos que o país realizou nos últimos anos, não foram livres, transparentes? Foram livres, mas foram livres e o partido ferido ganhou em muitas, sobretudo nestas últimas eleições, o partido não ganhou em todas, perdeu em algumas, em algumas autarquias. Portanto, eu admito que as eleições fossem livres, foram livres, embora possa ter a ver uma ou outra irregularidade que não influencia o resultado global. Mas o que eu quero dizer é que para haver eleições livres, todo o sistema eleitoral tem que ser claro e permitir de uma maneira transparente que todos, que os votos são, aqueles votos que entram na hora são esses que são contados para cada partido que participou. Quer dizer, é necessário criar um ambiente político e de regulamentos e legislação das eleições que, de uma maneira transparente, permita aquilo que as democracias ocidentais chamam de alternância política. Portanto, deve haver o ambiente e o ambiente deve ser tal em que isso aconteça, que não haja tendência para fraude de um lado ou do outro lado, ou de vários lados, mas neste caso temos praticamente, neste momento já praticamente dois partidos que dominam a cena política moçambicana. O objetivo da Comissão Mista de Negociações era organizar um encontro de alto nível com os dois presidentes da República e da Renamo e isso não aconteceu. Falharam, não houve consensos durante o diálogo, mas ainda assim o diálogo continuou, prosseguiu com quatro pontos na agenda. A governação das seis províncias que a Renamo reivindicava, a cessação imediata das ações militares que o governo também impunha nas negociações, forças de defesa e segurança com membros da Renamo, uma agenda colocada pela própria Renamo e a integração dos homens armados da Renamo na sociedade civil defendida pelo governo. Quais eram os pontos que suscitaram mais discórdia e como é que era o clima das discussões durante as sessões? Bom, primeiro é preciso dizer que os quatro pontos da agenda foram considerados interligados, quer dizer, não se pode ou não se podia resolver um ponto e se fizer resolver o outro ponto. Portanto, tinha que ser uma solução global de todos os pontos. O ponto levou muito tempo e acabou por não se ter uma saída foi a questão dos governadores das províncias. Renamo argumentava que houve províncias em que ganhou maioria e, portanto, devia ter direito a nomear um governador. Bom, isso também é discutível porque se formos ver os votos Renamo apresentou, já não me lembro, acho que eram seis províncias, mas, na realidade, a maioria dos votos não ocorreu, a Renamo não teve a maioria dos votos sem fim. Portanto, isso tudo é uma discussão interminável. Mas, rapidamente, quer dizer, esta vez foi o ponto que levou mais tempo e que levou... era um ponto quase que era um ponto experimental. Era quase experimental porque, realmente, com o andar do tempo e das negociações, porque esse ponto não ficou resolvido, passou ao ponto seguinte. Ponto seguinte, e nós, a delagação do presidente da República argumentava que, na realidade, o primeiro ponto deve ser uma trégua, pelo menos de uma trégua, mas a exceção total das hostilidades. Hostilidades armadas e hostilidades verbais, porque a hostilidade verbal também não ajuda a uma coisa. Então, este ponto, estes pontos foram os pontos que ficaram ali, de miseria, a patinar um bocado. Se bem que o acordo do 17 de agosto deixou a Renamo mais calma em relação a este primeiro ponto. Deixou mais calma, mas criou outro tipo de problema. Vamos desenvolver esses problemas. Mas, realmente, o essencial aqui é que, a certa altura das negociações, já estava claro que a questão da nomeação de governadores em províncias em que a Renamo alegava que tinha ganho, que tinha maioria de votos, praticamente também foi abandonado pela própria Renamo. Portanto, este ponto diluiu-se no processo e, pronto, passou. Passou com o fim da comissão. Em junho de 2016, as delegações foram reforçadas com mais três membros, quer para a Renamo, quer para a Fralimo. Que impacto é que isso teve? Quer dizer, o reforço das delegações com mais membros foi também uma ideia que aparece na própria Renamo em que a delegação do Presidente da República concordou, mas está relacionada com a chegada o início da participação dos mediadores. Então, achou-se que talvez fosse melhor haver mais membros nas delegações, porque muito provavelmente iria haver no seguimento de eventuais acordos parciais, necessidade de criar sub-delegações, sub-comissões para trabalhar assuntos, como por exemplo cessar-fogo, reinserção na sociedade dos militares da Renamo, e revisão constitucional, preparação das próximas eleições. Então, isto aqui com três elementos não era preciso mais gente. Era preciso mais gente, mas antes mesmo da vinda dos mediadores internacionais, houve uma pressão da sociedade para alargar, permitir a entrada de outros players na mesa das negociações, que era sociedade civil, individualidades, líderes religiosos, mas fincou-se pé que não havia necessidade, mesmo num cenário de resultados pouco visíveis. Por quê? Porque, bom, realmente houve grande pressão de várias entidades civis, religiosos, juventude, organizações juvenis, etc. Bom, a nossa posição da comissão mista já, não é a posição da Lima ou Darlão, é que nós temos para resolver o problema central é acabar com a guerra. Portanto, haver um cessar-fogo definitivo, final, definitivo. Nós apresentamos um cessar-fogo em duas etapas. A primeira etapa, uma trégua e a segunda etapa, cessar-fogo definitivo. E essas entidades juvenis, religiosas, outras pessoas, dirigentes, ex-dirigentes, etc., não, estava claro que não iam trazer nenhuma, nenhum apor positivo para o fim da guerra. Podiam trazer ideias para a área política, mas não esta. Esta era o ponto central. A exceção foi o MDM. Mas o MDM foi convidado pontualmente para dar a sua contribuição para a emenda à Constituição. Exatamente. Qual era a sua opinião no processo? Como partido parlamentar. Então, fazia sentido ir lá e realmente o MDM apresentou uma listagem global daquilo que o MDM achava que deviam ser as emendas à Constituição da República. Arnão exigiu a participação de mediadores internacionais e o governo durante algum tempo mostrou-se contra, mas acabou por aceitar e a 20 de julho começaram a trabalhar com a liderança da União Europeia na altura o Mário Rafael que dirigia este grupo, mas apesar de não terem ajudado no problema em agosto já haviam alguns bons resultados. Quais foram e por que que mesmo assim no final nada resultou? No final o reforço dos mediadores internacionais? eu creio que não resultou bom não resultou porque não se estava a ver não se estava a vislumbrar a saída final como é que isto vai acabar? Não se estava a vislumbrar os próprios mediadores bom, essa já é a minha interpretação de uma maneira geral para já entre eles tinham divergências de como atacar os problemas ou a solução dos problemas embora embora não nos dissessem exatamente mas sentíamos nas reuniões plenárias portanto da comissão mista com os mediadores e nos encontros ocasionais ou nos intervalos com os próprios mediadores que não havia unanimidade um pensava que viria mais assim outro mais de outra maneira e tal portanto isto não dá confiança porque não sabemos para onde é que vai mais do que ajudar atrapalhou bom talvez não tenha atrapalhado mas talvez tenha ajudado mais do que atrapalhou mas não ajudou o suficiente para chegarmos a uma conclusão inclusivamente há um aspecto que pelo menos no meu caso que vimos é que o processo ia precisar de um financiamento muito elevado isso tomando em consideração outros casos que nós conhecemos ou que vamos a conhecer eu próprio tive a ver outros casos de situações de guerra que foram resolvidos entre os mediadores etc e o caso da Colômbia e outros e na Ásia em que o financiamento para pôr em prática um acordo de paz são volumes monumentais que não existiam e quando colocávamos a questão mas como é que vamos financiar não havia resposta então isto pelo menos no meu caso é uma condição uma condição importante porque se nós não temos financiamento para financiar a paz para financiar o fim da guerra e a paz então o que estamos a fazer não vamos muito longe muito obrigado vamos agora observar um breve intervalo carro telespectador não saia daí que nós voltamos dentro de instantes quer se manter informado sobre Moçambique e o mundo onde quer que esteja baixe já o aplicativo O País na Play Store ou App Store do seu telemóvel ou tablet e tenha acesso direto ao nosso site com este aplicativo você terá a informação em primeira mão através das nossas notificações e pode também ter acesso ao jornal em formato digital assim como acompanhar as nossas transmissões em direto O País A Verdade como Notícia Muito boa noite bem-vindo à segunda parte do Grande Entrevista num dia em que temos como convidado o Major General na Reserva Jacinto Veloso para abordarmos a sua obra A Caminho da Paz Definitiva o iceberg no interesse nacional e a segurança do Estado dando continuidade à nossa entrevista a publicação do controverso ao acordo de 17 de agosto com distintas interpretações gerou embaraços ou melhor um autêntico tsunami político como descreve Jacinto Veloso na sua obra gerou esse tsunami ao processo negocial a Frelima era tida como uma grande perdedora com exageradas excedências políticas como ultrapassaram a crise pessoalmente qual era o seu entendimento das excedências aliás propostas pelo governo bom aqui o que existiu foi uma interpretação do acordo de 17 de agosto por alguns jornalistas que interpretaram como sendo uma vitória uma vitória retumbante de Renan e uma derrota da Frelima isto visto pelos artigos publicados incluindo a imprensa internacional que apresenta desta maneira nós vimos isso causou um mal estar muito grande dentro dos dos membros dos membros da Frelima não só membros da direção mas membros simples eu recebi telefonemas logo a seguir de pessoas da Frelima absolutamente indignadas com o acordo que nós teríamos feito nós a delegação teria feito se calhar para melhor recordar aos nossos telespectadores o acordo tinha como ponto 1 a revisão pontual ou substancial da constituição da república a revisão da lei dos órgãos locais do estado e do seu regulamento revisão da lei das assembleias provinciais aprovação da lei dos órgãos de governação provincial aprovação da lei de finanças provinciais revisão da lei de base da organização e funcionamento da administração pública e reexame do modelo de autarcização de todos os distritos conforme a lei 3 para 94 de 13 de setembro exatamente mas esses pontos são pontos que foram propostos pela delegação do presidente da república e que foram adotados como tal muita gente não sabe percebidas como cedências exageradas ou melhor como uma pressão da renamo para a delegação do governo exatamente porque esses assuntos estavam em discussão internamente portanto e pareciam-nos a nós segundo as informações que nós tivemos nós de delegação que esta era uma princípios já assentes internamente que aliás eram princípios corretos para chegarmos a uma conclusão de paz mas criou o problema não foi isso criou o problema foi realmente as publicações de uma série de órgãos de imprensa o problema estava na interpretação do comunicado ou na redação do próprio comunicado na forma como a mensagem foi passada é que o comunicado não saiu o comunicado quer dizer os detalhes não saíram o que saiu para fora foi a interpretação dos jornalistas ou de alguns jornalistas mas que criaram opinião e esta opinião esmagadoramente era esta que eu acabei de dizer era uma vitória da Renan ora isto como vimos no início falámos no início para chegarmos a um acordo a uma a uma paz definitiva não pode haver um vencedor e um vencido um partido que venceu e o outro que perdeu tem que haver os dois os dois nenhum não pode haver nem derrotado nem vencido nem vencedor porque o vencedor deve ser realmente o país o povo moçambicano quer dizer isto aqui em poucas horas ou melhor em menos de 24 horas organizou uma conferência de imprensa para tentar esclarecer o melhor em menos conseguiu passar a mensagem em menos de em menos de oito horas aliás a frente de imprensa bastou avisar como a polêmica estava na rua nunca vi tantos jornalistas ao mesmo tempo chegar para uma conferência mas os supostos equívocos foram clarificados sentiram que dessa vez a mensagem passou esclareci e lembro muito bem que esclareci dizendo que aquela aquelas conclusões foram erradas e que isso trouxe interpretações erradas e criou um mal estar em particular nos membros da Fralimbo do partido do Fralimbo e que isso não é correto porque o que devíamos considerar é que o acordo conseguido ia no sentido da paz no sentido do interesse nacional e a Renamo entendeu este esclarecimento que deu ao público como sendo um recuo já mas eu tive o cuidado antes da sessão seguinte que foi no dia seguinte logo de manhã de falar com o chefe da delegação da Renamo que aliás estava acompanhado por outros membros para explicar que tive que fazer uma conferência de imprensa para esclarecer o conteúdo correto do acordo que se tinha chegado e que aquilo que ficou escrito mantém-se válido e na própria esta conferência de imprensa era para desfazer equívocos da imprensa que fez uma leitura errada da informação que foi acordada ao nível das negociações ou era para clarificar os militantes da Frelim que estavam preocupados as duas coisas mas principalmente para esclarecer que houve interpretações erradas que levaram a percepções erradas e portanto aquele acordo parcial que se chegou ia no sentido da paz e no sentido do fim da guerra no sentido da paz portanto não havia que estar preocupado com derrota ou com vitória porque era não ia naquele sentido por falar em paz como é que descreve no geral o ambiente das negociações já tendendo que o objetivo principal era a paz mas a linguagem por vezes já era belicista e a linguagem por vezes não era muito não ajudava por isso introduzimos na nossa delegação num dos princípios quando falamos que é preciso o objetivo principal é a seção da atividade militar da guerra da violência em duas etapas primeira trégua e segundo seção definitiva hostilidades quando falámos de hostilidades falámos não só das ações violentas armadas mas também das ações verbais escritas de críticas ou insultos mesmo ou quase insultos que não ajudam o caminho da paz não são as pedras não são pedras próprias são mais armadilhas do que as pedras para construir o caminho da paz 11 meses depois do vosso trabalho ou melhor a 2 de fevereiro de 2016 o presidente da república formalizou o fim da vossa missão mas antes mesmo em finais de 2016 em dezembro quer o presidente da república e o presidente da aeronave já avançavam com negociações diretas assumindo o rumo das negociações o que é que falhou nas equipas o que é que falhou eu acho que não falhou nada o que aconteceu é que nós estávamos na comissão mista a negociar a paz o caminho para a paz vamos lá dizer mas já na fase final nos últimos meses viemos a saber depois o presidente da república e o presidente já estavam em contato já estavam em contato portanto a partir dali de estarem em contato começarem a ganhar alguma confiança nos seus contatos na sua maneira de agir é uma interpretação minha já poderiam inclusive orientar as suas delegações na comissão mista de como é que devíamos proceder isto não foi muito claro mas o que foi claro é que presidente da república e presidente da rename concluíram que não precisavam de comissão mista podiam trabalhar quando insisto nesta questão o que é que falhou porque tiveram 11 meses de trabalho e nenhum resultado palpável entretanto em poucos meses de contato direto entre o presidente da república e o presidente da rename já eram evidentes resultados concretos já podemos dizer que bom é uma pergunta que estamos a colocar agora que a confiança necessária entre as duas delegações a confiança mínima necessária para prosseguirmos não tinha sido ainda não tinha sido ainda conseguida quer dizer ainda não existia a confiança mínima necessária para prosseguirmos para a paz no seu livro lança a culpa aos mediadores internacionais afirmando que eles não levaram a sério tema da reconciliação nacional como ponto de partida como é que fundamenta esta crítica bom isso vem desde os acordos de Roma de 1992 em que foi estabelecido que devia haver um programa de reconciliação nacional mas este programa nunca quer dizer nunca se concretizou se calhar nunca não sei mesmo se chegou a ser feito algum esboço de plano mas nesta negociação os próprios mediadores não apresentaram nenhum plano de reconciliação talvez estavam-se a guardar para uma etapa futura mas a etapa futura já não não aconteceu a partir de praticamente do Natal de 2016 nunca mais vimos os mediadores trabalhar conosco fralimbo não está a resolver corretamente os problemas do povo como vislumbra uma saída para este problema que fortalece a renome e enfraquece a fralimbo a saída é o próprio eu penso que está a começar a acontecer agora é o próprio partido fralimbo tomar as medidas internas necessárias para penalizar os seus membros que estão a violar os estatutos e fazer portanto para substituir os seus membros que estão em funções de gestão na execução das tarefas que estão a fazer mal ou que estão a proceder mal ou porque não tem competência ou porque estão a desviar fundos ou por isto ou por aquilo que tem que ser penalizados rapidamente essas ações vão corrigir muito do que está mal na própria fralimbo E diz também de forma bem clara no seu livro que o partido devia agir exemplarmente punindo estes militantes que geram esta confusão na sociedade de que o partido como um todo é corrupto e tem estes problemas de estando na liderança não trabalhar em prol do benefício do povo mas em benefício individual O caso das dívidas ocultas é um bom exemplo desta situação Qual é a sua análise qual é a análise que faz deste caso que já culminou até com a detenção do ex-ministro das finanças Manuel Chang Bom, essa matéria não faz parte do meu livro mas o que eu conheço das dívidas ocultas ou vidas escondidas é o que se é publicado é o que sai a público portanto não tenho nenhuma informação particular e o que me parece é que há efetivamente desvios importantes quando se fala o nível de membros do partido fralímpico que tem que ser tem que ser penalizados consoante as penas e não é preciso fazer processos e tal segundo as penas que os estatutos prevêem mas lá também tudo leva a crer está claro crime na parte civil da sociedade que tem que também ser devidamente julgados e penalizados pelos tribunais pela justiça portanto isto é o que tem que se fazer e é isto que eu posso dizer neste momento como uma medida geral porque não detalhes não sei se fulano X ou fulano A ou fulano B ou fulano Q que aparece nos relatórios da da Corolla o que é que ele fez quem é que fez como é que fez não tem informação quando diz que é necessário punir exemplarmente os infratores é porque sente que há um deixa de andar em relação a esta a estes atos que é nada bom na imagem do do país no seu entender a Frelim está preparada está em condições de dar bons exemplos eu acho que sim a Frelim tem mais bons exemplos do que maus exemplos e o que é que ele inibe para os muitos maus exemplos que existem de agir o que é que inibe o partido de agir acho que talvez alguma inércia não sei aí eu não posso pronunciar porque não estou dentro da própria direção mas acho que é um assunto que vai ter que ser vai ter que ser resolvido militante há 55 anos conhece o partido como a palma da sua mão evidentemente já mas conhecia melhor quando era membro da direção agora já não sou sou um militante simples e nessa base conheço aquilo que acontece na célula onde eu estou inserido ou nas reuniões em que eu participo portanto não tenho acesso a detalhes de como é que as coisas se passam globalmente tem que haver penalização dos infratores isso não e existe existe as modalidades penalização existe nos próprios institutos portanto não é uma coisa para inventar já existe sair da letra para a ação também é uma crítica que lança no livro que os estatutos são claros mas falta este exemplo falta a ação acho que houve algum algum desleixo algum como estava a dizer algum deixa andar mas que bom ainda vai a tempo de corrigir como é que as forças de defesa e segurança podem proteger o interesse nacional podem proteger o interesse nacional respeitando a constituição da república primeiro são forças de defesa e segurança são é partidárias não não participam não tem dentro das suas unidades militares ou unidades paramilitares não são não tem não tem manifestação política nem religiosa aliás são defendem a constituição defendem o que? defendem a soberania integridade territorial que estão bem explícito na constituição da república globalmente defendem o interesse nacional do estado não de um partido A ou B do estado no seu conjunto o interesse nacional do estado faz a soberania da integridade territorial mas também na área econômica devem defender aliás é a sua missão defender o interesse nacional do estado este que é o ponto portanto é assim que as forças podem as forças de defesa e segurança estão a alturas de proteger o interesse nacional no cabo delegado estão no processo eu não como não conheço o detalhe da situação não posso dizer que estão a altura mas estão no processo para já estão a altura daquilo que é possível neste momento isso não há dúvida agora como é que como é que vão agora tem que provavelmente aperfeiçoar todo o seu processo e também na parte da busca de informações os organismos encarregados tanto militares como paramilitares ou civis encarregados de encontrar de buscar a informação correta para poder atacar e neutralizar as fontes quem é que está a promover a destabilização quem é que está a promover o vamos lá dizer o terrorismo naquelas zonas ou as infrações que chamam dos malfeitores etc como é como é que se neutraliza isto precisa muita informação precisa recolher muita informação mesmo informação correta para ir ao ninho lá onde é que sai onde é que sai aí o CISI tem um papel importante acho que o CISI tem um papel importante mas não só o CISI as forças armadas as forças paramilitares a polícia e todas as forças inclusive a sociedade civil tem um papel importante a desempenhar no caso concreto estará o CISI em alturas de satisfazer estas exigências da dinâmica atual não sei responder porque não já fiz parte do CISI mas foi há muitos anos não sei mas se não está está no processo de estar isso não há dúvida quais são as experiências internacionais de proteção do interesse nacional que são válidas para Moçambique bom todos os países têm um plano de defesa do seu interesse nacional e grupos de países têm planos conjuntos naquilo que o interesse nacional conjunto diz por exemplo Estados Unidos da América que são o país mais poderoso até hoje no mundo e também com as forças armadas mais desenvolvidas em todo o mundo e também com os serviços de informação os serviços secretos mais desenvolvidos de todo o mundo também como é que defendem o interesse nacional eles defendem em toda a parte do mundo não têm limites têm forças como sabem os Estados Unidos da América tem mais de 300 mil homens fora dos Estados Unidos em ações de defesa do seu próprio interesse ou de apoio a países que os Estados Unidos também apoiam na defesa do seu próprio interesse então é desta maneira com um serviço secreto muito desenvolvido informações busca de informação que só com boa informação é que consegue tomar medidas para poder neutralizar as ações hostias ou o interesse nacional então estou a falar dos Estados Unidos porque é que tem o maior aparelho é o mais importante a maior potência mundial mas que também tem o maior aparelho de defesa do Estado de defesa dos interesses nacionais americanos aparece em toda a parte tem problemas na Líbia com o Gaddaf arranja uma maneira para derrotar o Gaddaf tem problemas no Iraque porque o Saddam sem ameaçar os interesses ocidentais intervém diretamente nem precisa pedir autorização as nações unidas intervém faz parte da sua maneira de defender o seu interesse embora seja condenado mas é isso que fazem portanto a defesa do interesse nacional de um país pode ir até a exercer ou desenvolver ações que inclusive condenáveis para o resto da sociedade Major General Jacinto Veloso revela em toda a sua obra ser um grande defensor da paz uma mensagem de paz para os moçambicanos mensagem de paz mensagem de paz não não estou a ver mensagem de paz é preciso trabalhar para a paz em toda parte desde o nosso bairro desde a nossa aldeia criar sempre ambientes para a paz resolver os problemas sem recurso à força desde a unidade mais pequena da sociedade como estava a dizer o bairro o mesmo em casa de cada um começar por aí os problemas defendem-se ou melhor os problemas resolvem-se pacificamente conversando dialogando encontrando consensos e não recorrer à força muito obrigada a grande entrevista fica por aqui nós voltamos numa próxima oportunidade não saia daí fica com a restante programação da STV boa noite para a gente Obrigado.